Música Na sessão de hoje, 13 projetos estão na pauta de votação, sendo que três projetos de autoria da Prefeitura correm em rito urgente. O primeiro, que travou a última sessão por falta de parecer, permite à empresa Construcap usar uma área pública como canteiro de obras para a construção do Hospital Regional de São José. Outro projeto altera a lei que criou o Programa Municipal de Compra Assistida, dirigido aos moradores do banhado afetados pela implantação do Parque Municipal do Banhado e das obras de construção da Via Expressa do Banhado, também isenta do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Além disso, está na pauta um projeto que altera a lei que autoriza a utilização de um imóvel público pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, através de uma permuta. Entre os demais projetos está o de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a inclusão da capoeira na grade curricular das escolas do município. Um projeto de autoria do vereador Willis Goulart autoriza a Prefeitura a distribuir gratuitamente repelentes para a população. E outro projeto que deve ser votado é de autoria do vereador Fernando Petite, da Farmácia Comunitária, que obriga restaurantes a concederem descontos ou meia porção para pessoas que realizaram cirurgia de redução do estômago. A pauta completa você confere no site da Câmara no link Sessões Plenárias. A Câmara no link Sessões Plenárias